Bom dia, Carmen! Estamos aqui mais uma vez junto com a Eco Plus para mostrar para vocês como é feito o Butox. Hoje a Jéssica está aqui, o cabelo dela está bem danificado, bem ressecado e com bastante arrepios. E hoje a Eco Plus trouxe para a gente o Butox que vai transformar esse cabelo e vai deixar muito mais com vida, sedoso e sem dúvida bem mais macio e com balanço. Now, now, now I'll take you by the hand, hand you another drink, drink it if you can. Can you spend a little time, time is slipping away, away from us so stay, stay with me I can make, make you glad you came. The sun goes down, the stars come out, and all that counts is here and now. My universe will never be the same, I'm glad you came. Bom, gente, aqui a gente acabou de finalizar o cabelo dela. Como vocês viram, estava bem ressecado o cabelo dela e agora está com outro brilho, está bem mais macio, bem sedoso e com movimento agora. Agora ela vai poder desfrutar de tudo isso e o novo cabelo, o novo visual, tiramos aquele ressecado que estava, aquele aspecto pesado, o cabelo todo arrependido e agora uma nova vida, né Jéssica? Transcrição e Legendas por Quintena Coelho